A região como um todo, para não dizer o estado do Rio Grande do Sul, depende muito do setor agrícola. Inicialmente nós tivemos um certo receio com a seca, voltou a chover, felizmente, o pessoal pode ficar mais tranquilo. Amenizou os prejuízos. Perfeitamente, amenizou os prejuízos, principalmente na cultura do milho. Esse prejuízo, infelizmente, nós não temos muito o que amenizar, mas na cultura da soja, nós temos sim uma boa perspectiva em lavouras de soja na sua maioria. No entanto, infelizmente, na data do dia 29, na verdade foi uma coleta do dia 29, mas apenas nessa última sexta-feira, agora na virada do mês, que nós fizemos a leitura dessa amostragem em uma lavoura aqui do município próximo, município de Sirico. Detectamos aí, com o auxílio da nossa equipe, principalmente do Michel Baroni, que trabalha na parte de laboratório da nossa empresa, a presença de ferrugem asiática da soja. Te diria, Adhemar, que essa é a principal doença do país. Aqui na nossa região, nós temos duas grandes preocupações. Uma das mais preocupantes. E a ferrugem. Mas a ferrugem, qual é a grande dificuldade, Adhemar? O mofo branco, que todo mundo que trabalha com soja conhece muito bem, ele depende do histórico local, da sua lavoura. Não vai da lavoura do produtor para a lavoura do vizinho. Não tem essa possibilidade durante a mesma safra agrícola. No entanto, a ferrugem não. A ferrugem é uma doença que pode ser disseminada a longa distância. Ela foi detectada aqui, no município muito próximo, que é o município de Sirico. No entanto, ela, com certeza, pelo vento, pode chegar à Lagoa Vermelha, à Avacaria, a Passo Fundo. Talvez essa mesma doença tenha vindo do estado catarinense ou paranaense, que tem casos mais antigos do que o nosso. É de fácil disseminação. Exato. E não a quilômetros, mas a centenas de quilômetros. Aí é que está a grande dificuldade. Então, de uma lavoura vai passando para a outra. Dessa primeira lavoura detectada, que talvez seja uma das mais antigas da região, ela começa a sair daquela lavoura e vai para as lavouras vizinhas, vai para as lavouras dos municípios vizinhos. E não estou dizendo que ela é o foco, essa lavoura em específico. Mas as lavouras mais antigas, nós normalmente encontramos as primeiras inóculos do fungo, da doença, que é um fungo que causa essa doença. É um fungo que causa essa doença. Exatamente. E é por isso que, normalmente, o produtor pensa no manejo químico, no manejo com fungicida. E fungicida, na cultura da soja, demaré, é justamente o maior gasto do produtor. Mais da metade do custo com agrotóxicos de uma lavoura é com fungicida. E o produtor estava meio que tranquilo, entre aspas, até o momento, pensando em parte de doenças, porque nós vínhamos de um ano muito seco. Não tem chovido uma grande quantidade em milímetros, mas a chuva voltou a ser semanal. E não precisa de um grande volume. Esse molhamento, a trovoada de ontem, enfim, até mesmo o orvalho da noite, que agora nós voltamos a ter orvalho, semanas atrás nem orvalho nós tínhamos, isso já é o suficiente para que a lavoura comece a adoecer de ferrugem.